Começa agora o programa de Pedro Gouveia, prefeito. Coligação São Vicente pra frente. Nós, vicentinos, lembramos bem como que a cidade estava no final de 2016. Uma cidade abandonada, largada, cheia de lixos pelas ruas, praças, praia. No finalzinho de 2016, no dia 31 de dezembro, nós reunimos amigos, voluntários, colaboradores, fomos às ruas num grande mutirão. Me lembro como se fosse hoje. Aquilo dava orgulho pra todos nós. Passamos o Réveillon colocando a casa em ordem, pra que a gente pudesse começar o ano de 2017 com a cidade limpa, com a cidade em ordem. E a partir disso, arregaçamos as mangas e todos os dias trabalhamos incansavelmente por uma cidade melhor. Essas imagens de uma cidade abandonada, largada, cheia de lixo, elas ficaram pra trás. Eu estabeleci, desde o primeiro dia, como uma prioridade, limpar e cuidar da cidade com uma boa zeladoria. Nós retomamos a coleta domiciliar, a coleta seletiva, imediatamente. Acabaram aquelas greves e aquele abandono. Sempre tentamos fazer um trabalho à frente desses problemas, colocando os ecopontos espalhados pela cidade pra que as pessoas pudessem fazer o descarte dos resíduos, do resto de construção, dos ecopontos. Muitas vezes as pessoas não colaboram, mas o nosso catatreco diariamente está espalhado por toda a cidade buscando recolher esse lixo, esses resíduos, esses entulhos pra poder fazer um descarte regular e correto. Fizemos também muitas campanhas nas escolas com as nossas crianças. Entendo que a escola é a porta de entrada pra gente transformar a nossa sociedade. E com a educação ambiental dentro das escolas, a gente vai conseguir resultados ainda melhores na nossa querida São Vicente. Esse é o caminho que eu quero continuar seguindo. Fortalecendo e ampliando os serviços de zeladoria e limpeza da nossa cidade. Sempre focado na sustentabilidade. Isso é um legado que fica pra todos nós. É qualidade de vida. Vamos cuidar da cidade com o carinho e respeito que ela merece. Vamos juntos construir uma cidade melhor. Se liga nas nossas redes sociais e acompanhe o nosso trabalho. Aquilo que nós estamos fazendo por São Vicente. É São Vicente pra frente. Pedro Gouveia, prefeito. Uou, beleza! Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje na praia de São Vicente, aqui na praia do Itararé. E aqui hoje tá tudo muito limpinho, né? Mas nem sempre foi assim. Todos sabemos que a praia é uma coisa muito importante para a economia da nossa cidade, sim. porque ela movimenta muitas coisas e ela é fundamental para que a cidade funcione muito bem. Porque ela recebe turistas, moradores, em dia de sol e inclusive em dia de chuva. O pessoal não tá nem aí pra nada não. O pessoal vem com chuva e tudo. E a gente veio aqui comparar como é que a praia está e como é que a praia era há um tempinho atrás. Vamos comparar? Oi, moça! Tudo bom? Qual o nome de vocês? Mayara Cassiane. Vocês vêm muito por aqui pela praia? Diariamente. Vocês trabalham aqui? Sim, é sim. Vocês lembram de como que era a praia aqui há uns tempos atrás, uns quatro anos atrás? Muito bicho que vinha devido muito ao odor forte que tinha desses lixos. A gente mal conseguia trabalhar. Olha essa imagem aqui. Dá pra tomar um solzinho ali? Tô. Do ladinho naquela garrafinha ali dá pra dar uma deitada ali. Mora aqui em São Vicente? Há cerca de 15 anos. Como é que era? Sem iluminação nenhuma, tudo escuro. Muito prazer. Daniel, qual o seu nome? Eu sou a avó doce do Fio. Então, se você é avó doce do quiosce, quer dizer que você tá sempre aqui pela praia, né? Há 20 anos. Há 20 anos. E mora aqui em frente. Foi muito abandonada a nossa praia. Tá melhor ou tá pior? Tá bem melhor. Bem melhor. Um domingo que o pessoal desce com a família. Pra poder passar um dia na praia. Pra poder curtir. Pra poder passar um dia na praia. Tá bem melhor. Muito obrigado, viu, gente. A gente vai continuar comparando. Só um minutinho e a gente vem. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Quem compara, vota. Pedro Gouveia, prefeito.